O 16º Encontro de Iniciação Científica, 14ª Mostra de Pós-Graduação e 6ª Mostra de Extensão do Unifatea, acontecerá nos dias 7, 8 e 9 de novembro de 2019, com a temática estabelecida pela Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, intitulada Bioeconomia, Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável. O evento acontece anualmente e, neste ano, recebemos 300 artigos completos de 25 diferentes instituições, com a aprovação para apresentação de 245 trabalhos em 3 dias de evento. As modalidades de apresentação serão em banner e oral, 10 minutos para cada trabalho. Teremos em paralelo também o 2º Seminário de Pós-Graduação, 1º Fórum dos Mestrados Profissionais em Design e o lançamento da identidade visual do evento Ergotrip, em que sua 8ª edição acontecerá no próximo ano, 2020, no Unifatea. Congressistas, sejam muito bem-vindos ao nosso evento! Ordem 2 de novembro de 2020, 2017! Kim M Señora de Pós-Graduação! Pós-Graduação! Obrigado.